Olá, sou José Ronaldo, venho para informar o boletim sobre a pandemia do coronavírus do dia 29 de março de 2020, 18 horas. No município de Passos, até o momento, foram notificados 230 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus, sendo que 77 foram notificados na Santa Casa. Desses, 65 são de Passos e 12 são de cidades vizinhas. Sete casos foram descartados até o momento porque vieram com os exames negativos. Temos dois óbitos em investigação em Passos, ou seja, pacientes que eram suspeitos de infecção por coronavírus e que faleceram. Foram colhidos os exames desses dois pacientes. Estamos aguardando o resultado para confirmar ou afastar a possibilidade de que a causa do óbito foi em decorrência da infecção pelo coronavírus. No estado de Minas, até o momento, temos 28.783 casos suspeitos, 231 casos confirmados em todo o estado e 20 óbitos em investigação e nenhum óbito confirmado de que a causa foi infecção pelo coronavírus no estado de Minas Gerais. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Nesse momento, tenho recebido muitas solicitações de esclarecimento no meu direct, no meu whatsapp. Eu estou fazendo esse boletim, tudo iniciou a partir de um momento que estava tendo muitas informações equivocadas e estava envolvido no nome da Santa Casa. Como diretor técnico da Santa Casa, foi solicitado que eu prestasse um esclarecimento. A imprensa local e a população também faziam muitos questionamentos. Aí foi uma opção da Santa Casa que todo dia eu iria emitir um boletim informativo com os números da Santa Casa, que é a instituição que eu represento. Entretanto, estava sendo motivo de confusão, pois a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde também emitem números da cidade de Passos. Foi solicitado pelo prefeito com consentimento do secretário de Saúde de Passos que eu incluísse no boletim os números de Passos. É isso. Não é minha intenção aparecer nem causar pânico com esses boletins, e sim esclarecer a população com os números reais, o que realmente acontece no nosso município e na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Penso que o momento é de união de toda a nossa população, pois vejo que há uma divisão de opiniões, pessoas que são afavoráveis ao isolamento total, outras, isolamento vertical, outras, com outras propostas, mas esta não é uma boa estratégia. Por quê? Por que tem divergência? Por que é uma doença nova, desconhecida, um vírus novo, que está causando danos irreparáveis em vários países e todo mundo está cometido por esta pandemia. há divergência até mesmo entre especialistas, mas o que nós temos de concreto? De concreto temos orientações de alguns epidemiologistas, sanitaristas, infectologistas, baseados em achados de outras pandemias por outros agentes. estão extrapolando informações para esta pandemia. Por que é difícil ou impossível ter certeza que o que está sendo feito é o melhor? Por que não temos dados concretos, confiáveis? Porque quando eu falo aqui, são os casos que passaram por médico e os médicos notificaram. mas tem um N de pessoas que não foram notificadas que estão com gripe e nem passaram por médicos. Dos casos notificados, não estamos tendo no momento condições de testar todos os pacientes para termos certeza ou não se o agente é o coronavírus. Mas, dada a repercussão negativa que a infecção pelo coronavírus está provocando em países como a China, a Itália, Espanha, Estados Unidos e outros países, penso que o mais acertado é que tomemos as providências necessárias de forma radical para que isso não aconteça no nosso, na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil como um todo. vou fazer um paralelo para que vocês entendam. Eu, como médico, trabalho em setor de urgência e emergência há muito tempo. Se eu atender um paciente com uma dor torácica e fazer um eletro e achar que aquele eletro está normal e a dor, apesar de ser ter algumas características de angina e achar que não é nada e liberar-o para casa, ele pode morrer em casa. Se eu valorizar a dor, mesmo com o eletro normal e fazer toda a conduta necessária para o tratamento da angina, se for angina, esse paciente vai ter chances de ficar bem. Se não for angina, eu vou liberá-lo para casa. Porque se for angina e ele for para casa, ele pode ter um infarto e morrer em casa. E depois eu não terei mais nada para fazer por esse paciente. É a mesma coisa que eu penso nessa situação. Se pudermos fazer algo, é antes que a doença se alastre, que muitas doenças, muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, extrapolando a capacidade de atender no sistema. Se o Ministério da Saúde está comprando equipamentos, materiais, tomando providências para ampliar leitos de terapia intensiva, financiando pesquisa de novas drogas para o tratamento do coronavírus, é óbvio que eles também estão preocupados e sabem, estão vendo que é uma doença que pode ter, sim, grandes repercussões para a nossa nação. Se vai fazer isolamento social, total, vertical, não interessa. acho que o mais importante no momento é cada um de nós fazermos o melhor que pudermos a nossa parte. Vamos cuidar para que nós não nos infectemos, vamos tomar medidas de gênero pessoal para nos proteger e para proteger o nosso próximo, independente se é ou não do grupo de risco. Obviamente que as pessoas do grupo de risco necessitam de maior cuidado, tanto por parte deles como da nossa parte. Vamos unir. O prejuízo será para todos. Existem profissões que não podem parar nesse cenário de modo algum, os profissionais de saúde, as pessoas que vendem alimento, a polícia, o corpo de bombeiros, várias pessoas que não tem como parar. mas aquelas que podem parar seu trabalho sem trazer grandes consequências ou podem exercer seu trabalho em casa, já é uma contribuição para diminuir a aglomeração de pessoas. Quanto menos movimento, quanto menos contato, menor será a transmissão do vírus. o livro que tem as melhores evidências no momento penso ser a Bíblia. Leiam Salmos, leiam o Eclesiástico, vamos agradecer a Deus tudo que temos à nossa saúde. Não vamos ler apenas que é o fim do mundo, não é isso, não é o fim do mundo, é apenas, vivemos apenas um momento de crise, uma crise grave. que passará dois, três, quatro meses, tudo passará e retomaremos a vida, a normalidade. A melhor solução talvez seja cuidar da saúde, da economia, cuidar da educação. Como? Em primeiro lugar, o foco é a saúde, tudo que puder ser feito pela saúde é o que deve ser feito no momento. a economia, acho que ao invés de brigarmos, vamos discutir com nossos polícias, com nosso prefeito, com nosso governador, com nosso presidente, com o ministro da saúde, uma forma de ajuda aos pequenos proprietários, aos médios, aos autônomos, uma forma para que eles consigam atravessar esse período de dois a três meses de forma que o impacto seja o menor possível e depois vamos retomar a vida normal. Manter as empresas funcionando, voltar recolhimento dos impostos, arrecadação, é uma questão de prioridade, deslocar o dinheiro de uma área que pode, que é menos importante agora, para uma área mais importante. Mas a saúde não pode ser deixada em segundo plano, porque o problema, gente, é o vírus, é ele que está causando toda, tudo de ruim. e é ele que tem que ser combatido. Sinto que eu precisava, estava com vontade de esclarecer devido ao grande número de pessoas angustiadas e de perguntas dirigidas nas minhas redes sociais. A partir de hoje, me limitarei a informar números, não vou, não tocarei mais nessas questões que eu acabei de falar hoje. Boa noite, até amanhã. que eu acabei de que eu acabei de que eu acabei de eu acabei de ver, eu acabei de ver, Obrigado.